Estou aqui na praça Maria Filomena de Oliveira Araújo e eu estou muito feliz porque vai começar uma obra aqui de manutenção e requalificação do espaço público Aqui quem é o responsável é o prefeito Ricardo Nunes e a emenda do nobre vereador Toninho Vespoli A gente está feliz e pedimos até para o vereador vir aqui e faz o que ele tem feito Ele pode porque ele está fazendo aqui uma melhoria aqui na praça Mas eu vou falar agora uma tristeza O vereador Sansão Pereira também tem uma emenda para fazer uma quadra aqui Exatamente aqui na praça E nós fomos falar com ele para que ele acelerasse o dinheiro Porque já está tudo pronto Obra licitada só aguardando o dinheiro do vereador Agora está uma eleição E esse vereador está fazendo campanha Eu não quero falar mal dele porque ele também está com o nosso querido prefeito Ricardo Nunes Já falamos com o prefeito e o prefeito falou que vai ver Essa situação para nós A gente acredita que ainda esse ano vai sair a obra dessa quadra Mas o fato é, estou aqui colocando para você uma situação evidente e clara Não quero falar mal do vereador e não estou falando mal dele Só estou dizendo o seguinte Desde 2023 está pronta essa obra Licitada, aprovada, só aguardando o dinheiro E a gente foi e falou com ele É só olhar e colocar o vídeo aí Tem vídeo na rede Eu indo na câmara e cobrando o vereador A gente quer que ele seja feliz Mas com a gente também sendo feliz Então cidadão Fica na sua consciência Quer votar nele? Vota Faz a sua parte Mas nós aqui estamos muito triste com este vereador Por isso nós alertamos e pedimos para o nobre prefeito Ricardo Nunes Que já nos deu Que vai verificar isso e ver o que pode fazer A gente está feliz pelo vereador Toninho Vespoli Mas estou infeliz com o vereador Sansão Pereira Aí é com vocês, cidadão Faça a sua parte O fato é, o prefeito disse que ia verificar Estamos aguardando agora a resposta do prefeito Porque o vereador já não pode fazer mais nada Só campanha Visão Planejamento Resultados Dê um like nesse vídeo Juntos A nós